Oiê! Hoje eu tô aqui toda de dálmata, toda personalizada, pra mostrar pra vocês os meus favoritos. Não são meus favoritos, são meus básicos favoritos. E a maioria das peças que eu vou mostrar pra vocês são peças em jeans. Que na verdade jeans é uma coisa mais básica possível. A gente escolhe mais básica que jeans? Acho que não, né gente? Então eu vou mostrar algumas peças em jeans, algumas camisetinhas, alguns meus básicos favoritos. É basicamente isso. Todas as peças que eu gosto de usar no dia a dia e que com elas eu faço um milhão de combinações de looks. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui. Já clica em gostei pra ajudar, né gente? Porque eu sei que vocês vão gostar. E compartilha esse vídeo pra todo mundo pra ajudar. Todas as peças que eu falar aqui vão estar aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem mais informações. Então não se esqueçam, descrição do vídeo, assim como também todas as minhas redes sociais. Então me sigam lá, viu? Então a primeira peça favorita é essas jaquetas jeans, gente. Eu tenho um grande amor por essas jaquetas jeans. Primeiro, porque eu comprei ela na Itália, quando eu tava fazendo intercâmbio lá. E já tem vídeo aqui no canal sobre isso, então pesquisem no intercâmbio da Itália. E eu comprei ela na Bershka, que é uma loja que é tipo Zara. É da mesma companhia lá da Zara. Então ela é da Bershka, só que ela é da seção masculina. E eu comprei ela na seção masculina porque eu queria um modelo que fosse mais compridinho. Porque geralmente jaqueta de mulher, ela fica na cintura e eu não gosto. Então eu queria uma que ficasse mais no quadril. E essa é perfeita, então eu comprei ela no tamanho XS e ficou perfeita em mim. Só que outro detalhe também, ela era uma jaqueta lisa. Esses rasgos aqui que tem nela, eu que fiz. Então é muito personalizadora de coisas, né? Mas eu queria ela deixar um pouquinho mais a minha cara. Então eu acabei fazendo 500 mil rasgos nelas e, gente, deu muita personalidade pra jaqueta. E, gente, amo essa jaqueta. Praticamente todo look eu uso ela, de tanto que eu amo. A minha segunda peça básica favorita, vai, que não é tão básica assim. Ou é também, depende do ponto de vista. É essa cropped aqui que eu ganhei da Whatever, que é uma marca brasileira. E, gente, tem umas roupas super minimalistas, assim, listradas, lisas. E eu gostei muito dessa cropped, porque ela tem uma golinha um pouquinho mais alta. E ela é super justinha no corpo. Então ela me deixa, tipo, ela modela bem o corpo, assim, digamos. Deixa bem tudo, deixa tudo certo em lugar. E eu gosto bastante de usar essa cropped com shortinhos de cintura alta, já que ela mostra a barriguinha, né? Minha terceira peça básica favorita, bem parecida com a primeira cropped que eu mostrei. Mas, na verdade, ela é um cropped um pouquinho diferente. O tecido é macio, assim, sabe, gente? Não sei dizer. É aquela malha gostosinha, aquela malha mais geladinha, malha fria, sei lá como é que eles chamam isso aqui. Super estudante de moda, né? Não sabe nenhum tipo de tecido. Mas é um tecido muito gostosinho, gente. Ela fica até um pouquinho transparente. Então eu tenho que usar ela com sutiã da cor da pele ou sutiã branco. E eu gosto que ela é de alcinhas. Tá super na moda a blusinha, assim. E ela é super justinha. E eu gosto bastante de usar ela também com shortinhos de cintura alta ou calça de cintura alta. Eu tenho uma outra calça que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, que eu super uso com ela. Faço um look, tipo, total branco e fica um arraso. Essa daqui é da Forever 21. E eu nem lembro quando eu comprei, mas, gente, deve ter pago bem baratinho. Porque Forever é Forever, né? E olha, eu não achei a qualidade dela tão ruim. Todo mundo fala que a qualidade da Forever é super ruim. Mas eu gostei super da qualidade dessa daqui. Ela é uma malha bem gostosinha. Claro que tem que ter cuidados na hora de lavar. Que eu não sei quais são, porque eu sempre arranco a etiqueta das peças. Mas, gente, é favorita essa blusa, sério. Meu outro básico favorito é essa blusa. Olha que amorzinho, gente. Pode dizer, não é muito amorzinho. É essa blusa da Kate Spade, que eu comprei quando eu fui viajar com as minhas primas pra Nova York. E, gente, ela quer uma blusa branca com um donut no meio. Tipo, super básico. Quer coisa mais básica e linda do que essa blusa? Eu amo ela muito. Sério, dá pra usar com calça jeans, dá pra usar com shortinhos jeans, dá pra usar com shortinho mais elaborado. Dá pra fazer mil e uma combinações de look com essa blusa de tão linda que ela é. E é super básica, né, gente? O diferencial dela de uma blusa branca normal, que é essa daqui, é o donut. Então, gente, e como o donut tem várias cores, tem rosa, tem verde, tem branco, tem preto, tem rosto, tem amarelo. Dá pra usar com várias cores de sapato. Então, por isso que eu amo ela muito e talvez seja a minha predilata de todas essas. Porque, tipo, é super minha cara, né, gente? Vai dizer. Porque até agora tá tudo muito básico. Essa aqui é um básico com um que é mais. Essa aqui é a minha calça jeans básica, acho que favorita, que eu tenho no meu guarda-roupa. Ela é uma calça de cintura alta, olha, a cintura dela é super alta. E ela é da Daniel Cassim, que é uma marca uruguaia que veio aqui pra Porto Alegre, faz o quê? No final de 2014, 2015, não me engano. E, gente, ela é muito gostosa. Ela é uma calça jeans e ela tem um stretch, sabe? Então, ela estica, ela não é aquela calça apertada. E a cintura dela é super alta, tipo, ela vem quase aqui no peito. Inclusive, eu já usei com esse top aqui que eu tô. E, gente, essa calça é muito bapho, é muito linda. E não sei mais o que dizer dela, sério. Aquele top branco que eu mostrei antes de alcinha é com essa calça que eu gosto de usar ele. Porque fica um look todo branco, fica um look super legal. Tipo, ele é super básico, mas ele fica muito legal ao mesmo tempo, sabe? Então, essa calça aqui, gente, dá pra fazer X combinações de looks. Dá pra botar com uma blusinha mais elaborada, com uma jaqueta. Dá pra botar com um sapato, tipo, uou, com um sapato mais base, com um tênis. Tipo, mil e uma combinações. Eu amo essa calça. A minha outra peça favorita, que é um pouquinho mais extravagante, né? Porque é pro pessoal da moda essa daqui. É essa jaqueta jeans aqui. Que, na verdade, essa jaqueta também é da Berth. E eu também comprei na seção masculina. Vocês estão vendo que eu tenho uma leve quedinha por roupa da seção masculina. Gente, não, vamos conversar. Vocês não acham que as roupas da seção masculina têm uma coisa diferente, assim? Elas têm umas camisetas mais soltinhas. As estampas são muito mais legais. Eu sempre tenho essa sensação quando eu entro nas lojas e vou na seção masculina. Gente, roupa de mulher é muito mais legal que a roupa de mulher. Tipo, as camisetas têm umas estampas lindas. Tipo, as roupas mais soltinhas. Eu gosto de roupa soltinha. Então, se a seção masculina pra mim é o paraíso. Porque tu vai ficar soltinha em mim, praticamente. Então, eu comprei essa jaqueta aqui. Ela é tamanho small, que é o pequeno. Porque não tinha menor. Mas eu gosto do modelo dela meio que oversized, assim. Então, eu decidi comprar ela. E eu gosto bastante desse cheiro aqui que tem que atrasar. Tipo, todo destaque pra peça. Na verdade, é um colete jeans super básico. Com exceção que ele é, tipo, mais soltinho. Ele é mais comprido. Também ele passa do quadril. E também tem essa estampinha aqui atrás. Então, gente, bafo. Coletinho jeans. Acho que todo mundo tem coletinho jeans no guarda-roupa. Ah, e eu super rasgaria ele também. Se eu não tivesse aquela jaqueta rasgada, eu super rasgaria esse daqui pra usar também. Então, acho que todo mundo tem que ter uma jaqueta jeans. Um colete jeans. E uma peça rasgadinha. Minha outra peça favorita é essa saia jeans. Gente, essa saia jeans é tudo na vida. Ela é super básica. Só que ela tem meio que uma silhueta mais em ar, assim. Mais abertinha. Então, ela fica super feminina no meu corpo. A cintura dela é um pouquinho mais alta. E eu gosto bastante dos bolsinhos aqui dela. Tipo, bolso faca, eu acho que fala, né? Quando ele é cortadinho assim. E essa daqui eu comprei na Pull&Bear. Que é tipo, é médica, é Zara, Pull&Bear. Tá na mesma família aí. E eu comprei lá na Itália também. Gente, várias das roupas que eu tô falando aqui, eu não comprei no Brasil. Mas vocês podem encontrar peças que substituam aqui no Brasil também. Renner, C&A, Zara. Várias dessas marcas vão ter as mesmas peças que eu tô mostrando pra vocês, tá? E a minha última peça favorita, esses short jeans. Gente, vocês já devem ter me visto, tipo, um milhão de vezes com os short jeans. Não aguento mais ver short jeans, porque eu uso short jeans toda santa semana. Eu amo ele. Ele é da Shop 126. É assim que se fala? Acho que deve ser um tá-se em inglês, né? Acho que é assim. E, tipo, ele não era tão destruidinho assim. Mas com o tempo, lavando, tacando na máquina, ele acabou ficando destruído assim. E eu particularmente, tipo, comecei a usar mais quando ele começou a ficar mais destruído. Então, eu amo, gente. Aqui parece super coxa. Ele é todo cheio da destruição. Cheio da destruição. E eu gosto porque ele é bem soltinho. Tipo, ele é justinho na cintura. Não tão justinho na cintura, vai. Ele é médio justinho na cintura. Mas ele fica super sortinho no corpo embaixo. Ele não fica boyfriend. Ele fica meio termo. Meio boyfriend, meio ajustadinho no corpo. E eu amo muito sortinho, sério. É uma das minhas peças básicas favoritas também. Então é isso, gente. Essas foram as minhas peças básicas favoritas. Eu sou, tipo, super apaixonada por todas elas. E dá pra fazer, tipo, um milhão de combinações de looks com elas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Escreva aqui nos comentários qual a peça básica favorita de vocês. E qual a peça básica favorita que vocês viram aqui no vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Dá um joinha e compartilha pra todo mundo pra ajudar, viu? Um beijo e até a próxima. Tchau!